Olá YouTube, esse é o meu irmão Kalfun Cacho, bem-vindos de volta ao meu canal se vocês já estiverem aqui antes e bem-vindos ao meu canal se vocês estão aqui pela primeira vez. Hoje eu vou reagir a música que vocês estão me perguntando para reagir. Eu até fiz um poll no meu YouTube e vocês realmente gostaram meu poll a lot e vocês me perguntaram para reagir a essa música. Eu já estive reagindo a jazzer antes, eu espero que eu pronunciei isso certo, porque a última vez vocês estavam me fãs de me porque eu pronunciei isso errado, eu disse Cezar, mas, segundo meu amigo turquês, isso deveria ser jazzer. Eu espero que eu pronunciei isso certo, e eu espero que esse vídeo esse vídeo vai me tornar você feliz porque vocês me perguntaram para reagir. E por favor, eu gostaria de fazer um favor, vocês podem me tornar feliz também? Você pode me tornar feliz por me se inscrever no meu canal e por gostar desse vídeo. Vocês podem ver os outros conteúdos que eu fiz de se inscrever no canal e por favor. Eu sei que ele é o melhor rap na turquês. Eu sei que ele é o melhor rap na turquês. Eu acho que ele é o melhor rap na turquês. Eu tenho meu headset E o garoto aqui tem um copo Eu tenho um bebê de sozinha Eu vou jogar no vídeo Eu vou jogar no vídeo Eu vou jogar no vídeo Boa Vamos lá meu irmão Jesus Meu irmão Jesus Vocês conseguem esse efeito? Como um sombra? Eu já gostei Eu já gostei Eu sei que Eu sei que eu vou jogar no vídeo Eu acho que eu vou jogar no vídeo Eu vou jogar no vídeo Umaária Umaária Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero dizer, o que é isso? O que é isso? Eu quero dizer, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Eu sou o melhor rapper agora e você está no melhor canal no YouTube. Mano, mano. Eu já gostei. Eu já gostei. E eu gostei. Eu gostei do vídeo. Por favor, isso para mim não é só um vídeo. É um filme. 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 Não, 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 não. Levante o Lado E aí Ele Ele He doesn't need to prove anything anymore This music has been out for 5 years And you guys still ask me to react For 5 years It's 139 million views Get my point, get my idea Old school, he's in old school Still beating the new school until today Because this flaw for me is like Just a recent one Many people, I'm pretty sure that many English rappers They got it from Jesus Bro, thank you for this music Thank you for this movie Thank you for everything And thank you for inspiring generations Because it's just not one You have inspired many people I receive a lot of comments And I get a lot of feedback from you guys How inspired How did him motivate you guys Just because of you guys And respect to my G I will finish this reaction video But in my opinion I'm reacting to the best rapper And you are the best channel On YouTube Period And you're the best chanel You're the best chanel O que é que eu acho que ele está falando, eu quero dizer que o música é uma boa chamada mesmo que eu não entendi, mas eu tenho a sensação porque o filme, como eu vejo, as pessoas estão trabalhando e alguma coisa, talvez isso aconteceu, não sei se não sei se isso como um earthquake, eu não sei se é uma guerra, mas eu acho que para mim eu não sei, vocês podem me lembrar no comentário se essa música é uma boa coisa, e o que essa música é tudo sobre mas para mim, eu acho que essa música tem as linhas linhas, apenas por isso, você pode ser motivado e inspirado e esse é o meu irmão, meu irmão, meu irmão, o jazzy é aqui, para inspirar todos e inspirar as gerações no cap, ele é o melhor rapper obrigado meu irmão, meu irmão, meu irmão, o filme eu acho que esse filme foi caro eu acho que esse filme foi caro eu acho que eu acho que average rappers, eles não podem colocar um armão um armão? vocês conseguem a ideia? por favor, me deixe, se me lembrar se você me lembrar se você me lembrar que jezer é o melhor rapper se você conhece, se você conhece se você conhece, nos comentários e se você gostar e se você gostar a gente jazzy que eu acho que eu não sei mas eu acho que Ah! 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 Nah! Thank you brother! Thank you brother! Thank you so much for this movie! Thank you for this movie! I hope you guys enjoyed my reaction! I just reacted to a movie directed by Jezer. It's not a video, this is a movie. I hope you guys enjoyed my reaction as I mentioned before. The music has been out for 5 years and until now my brother is inspiring generations after generation. I hope you guys enjoyed my reaction as I said. Please subscribe to my channel if you're happy with my reaction and kindly make me happy as well by subscribing to my channel. And please, I would like to say thank you to my Turkish friend that helps me with the subtitle. I'm gonna leave her Instagram on the description below or someone here. Please go and follow her and say that you are there because of your boy Calvin Casio. If you guys know the logo, guess what? Your boy is gone and another reaction video is on the way. Please subscribe to my channel. Go on! TION THAT SINCE LIKE E apaiatear meses